Eu tô aqui com ele, com o Fernando Nakagawa, a gente decidiu preparar uma espécie de jogo dos sete erros pra você entender o que é que deveria ter sido feito e por que sim, da forma como tentaram ingressar com essas joias no Brasil, houve, no mínimo, ocultação de valores da Receita Federal. Sim, no mínimo, no mínimo. Um problema tributário, então a gente parte de um pressuposto que, assim, chegou no Brasil, algo de outro país, existe uma série de regras, Dani, pro desembaraço e pra importação efetivamente deste bem. Pode ser uma grande importação de um container cheio de coisas ou alguma coisa que cabe no seu bolso, como um telefone celular, algo que você traz da viagem que você foi lá. Se você foi lá, comprou um iPad novinho e não declarou e a Receita encontrar, você vai ser taxado aqui. Exatamente. Então, há regras e várias delas foram tratadas ou a ação não condiz com a regra exigida ou prevista. Começando aqui a nossa listinha de sete erros, Dani. Primeiro, a Receita é muito clara. Bens de terceiros, eles devem ser declarados sempre. Eu trouxe um tablet pra minha tia, eu trouxe um celular pro meu irmão, tem que declarar, mesmo que não esteja no limite de mil dólares. Segundo erro, bens próprios que forem acima, que tiverem valor acima de mil dólares, devem obrigatoriamente também ser declarados. Mil dólares. Por isso, a gente não está falando de 16 milhões de reais. De 16 milhões de reais. A gente está falando de 3 milhões de euros. Então, assim, se for uma importação pessoal, um item próprio da pessoa, precisa ser declarado. Quando não há declaração e a Receita observa que houve a tentativa de trazer este item, o que acontece? Você tem que pagar 50% de imposto, 50% do valor do que você está trazendo, mais uma multinha de mais 50%. Basicamente, o negócio pode ficar o dobro do que deveria, do preço que você pagou em impostos e multa. Outro item, quarto erro. Os bens do Estado, se for uma importação para o Estado brasileiro, há regras para isso. E eles podem ser regularizados. Porque não foi o caso aqui, porque estes itens entraram no Brasil sem uma documentação de propriedade do Estado brasileiro. E aí a Receita fala algo muito interessante, Dani. É possível fazer a regularização, mas neste caso específico das joias, não houve nenhum tipo de regularização. Eles precisavam comprovar que foi um presente ao Estado brasileiro. E isso não foi feito. As falhas começam desde o início, quando tira-se esse presente, não se dá ele tratamento, digamos, burocrático adequado. E ele é colocado na bagagem pessoal de um ajudante de ordens do ministro, que era o portador desse, abre aspas, presente. E aí, além de tudo, quando a alfândega pega, ele não trata o ministro como um presente para o Estado. Ele diz que é um presente para o presidente, como ele não usa joias, por óbvio se tratava de um presente para a primeira dama. E aí ele coloca a coisa nesse caráter de pessoalidade. Então, seria um bem para terceiro, que ele deveria ter declarado, não declarou. Era um bem muito, 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 milhões de vezes, literalmente, superior ao valor que ele obrigatoriamente teria declarado. Então, só aí já são dois problemas. Pego, teria que pagar uma multa, três problemas. E nada disso foi feito, como também, quarto problema, não disse, não comprovou que era um presente para o Estado brasileiro. Esse procedimento não foi obedecido. Isso foi solicitado. No caso, a Receita Federal diz que foi solicitado e nada foi feito diante dessa solicitação. Na próxima tela, Dani, a gente tem mais três erros aí. Porque quando é algo trazido ao Brasil, supostamente do Estado, mas que não é esclarecido como sendo de propriedade do Estado, a Receita Federal passa automaticamente a tratar esse item como sendo de quem trouxe. E se você estava ali na mala daquele sujeito, passa a ser dele ou de quem do terceiro mencionado, no caso, o presidente da República. Outro erro, se houver uma multa, como foi o caso, a previsão de multa, e não houver o pagamento, aí a Receita aplica uma pena chamada de perdimento. O que é isso? Passa a ser apreendido. E aí o item vai, eventualmente, num leilão, como exatamente está acontecendo hoje na Receita Federal de São Paulo. Quase teve, quase já foram leiloadas, o Estadão relatou, né? Ou seja, o procedimento, o protocolo, foi seguido a risca exatamente como prevê a legislação. E aí o último, que na verdade foi o primeiro item destacado pela Receita Federal, que todo cidadão brasileiro está sujeito às mesmas regras e às mesmas leis nas questões tributárias, independentemente do cargo ou da função, mesmo pública ou privada. E aí, Inaca, quando citar ali depois, por que esse último erro é importante? Porque ainda que o presidente Alegue, o então presidente Jair Bolsonaro Alegue, olha, eu só fiquei sabendo depois de um ano e dois meses que essa joia existia. Ele envia uma ordem, né? Ele dá o que a gente, em bom português, fala carterada. Na justificativa do Bolsonaro para os aliados, foi o bastidor que a gente abriu, 360, ele faz isso porque, abre aspas, não queria deixar nada para o PT, para o Lula, fecha aspas, né? Nessa coisa de joia, dinheiro, não vou deixar para o governo Lula, o governo ele não quis passar nem a faixa, né? E os aliados até dizem, olha, quando você conhece a cabeça do Bolsonaro, você vê que faz sentido, assim, ele ter pensado isso, né? É, com o diz, com o jeito dele. Mas essa carteirada é a digital que fica da participação do presidente nesse caso, que é tentar fazer com que a Receita desconsiderasse todas as regras que não foram cumpridas, as multas que não foram pagas, as declarações que não foram feitas, dizendo que estava reivindicando para o acervo da presidência aquelas ordens, tentando aqui obter um benefício que a nenhum outro brasileiro seria dado. Mano, velho, imagina se tu é pego. Primeiro, imagina nós, né? Qualquer um que assistiu Bridget Jones 2, né? Sabe que você não pega nada aqui, você não sabe o que tem dentro e bota na sua mala e sai no aeroporto, meus queridos. Bridget Jones, a heroína das solteiras que têm esperança, né? Na vida, pega, você já viu esse filme? Não viu. Ah, na canal. Mas eu vejo muito aquela operação de aeroporto que pegam coisas de mala, assim. Vejo muito. Eu sei tudo isso daqui. Ela pega, o cara pede para ela, você pode levar essa estátua para mim? Era bem uma estatuazinha, né? E aí a alfandega pega e é droga e ela vai presa por tráfico internacional de drogas. Então, assim, não se faz isso, né? Não se faz esse tipo de operação. No fim, o ex-presidente acabou deixando ainda essa digital, seja pela, digamos, a atitude um tanto quanto persecutória, né? Com relação à troca da guarda do governo, mas tentou fazer com que tudo isso fosse desconsiderado. E, Dani, tipo, em 30 segundos, esse episódio todo, ele traz à tona algo que é muito importante no poder público, que é a estabilidade do servidor público. Muita gente do mundo econômico critica essa situação dos servidores, mas, neste caso, os servidores da Receita Federal fizeram, um, exatamente o que manda a lei, mandam as regras. E, dois, esses servidores, eles estão protegidos pela estabilidade. Por isso eles conseguem agir dessa maneira. E aí eu acho que cabe a gente dar uma explicada do que a gente está falando, né? Todas as vezes que a gente vem com essa coisa de, olha, o Paulo Guedes flertou muito com essa ideia, né? De facilitar o rol de, digamos, requisitos ou maneiras de se demitir o servidor público. Porque o que é a estabilidade, né? Para você demitir alguém que passou num concurso público e exerce a função pública por este mecanismo, Cara, tem que ter acontecido uma hecatombe, bizarro, o processo é longo, a investigação é custosa. Por quê? Porque o Estado garante ao servidor que ele possa peitar os interesses, inclusive do chefe que é transitório, porque esse cargo é de confiança do presidente, para garantir que a lei ou que diz a lei seja cumprida em qualquer circunstância. Para que, quando desembarca o ajudante de ordens do presidente da República ou o emissário deste, né? O auditor da Receita possa dizer, meu querido, sinto muito, não importa quem você está representando, eu não vou liberar isso porque a lei me impede. Isso é a estabilidade, né? E ela foi, neste caso, imprescindível para que todo o processo tenha sido cumprido de maneira correta. É um servidor de Estado, não é de governo. Grande Fernando Nakagawa, muito obrigada, querido. Parabéns, viu, pelo novo pagote grátis. Ah, dá parabéns para o Igor, Igor Peixoto. Muito bem, seu Peixoto, parabéns. Obrigada, querido. É o rei do Meyer. O rei... A gente já tem o muso do catete, agora estamos no rei do Meyer. Muito bom. O rei do Meyer. O rei do Meyer. O rei do Meyer. O rei do Meyer. O rei do Meyer.